Música Fala galera, eu estou aqui quinta-feira, hoje é a programação no Sesc Tenoné Vocês estão vendo aqui atrás, o pessoal já está se organizando, já está tendo atividade Nessa programação feita para a comunidade Eu vou também realizar um show hoje, você vai conseguir acompanhar mais um pedaço do meu trabalho Nesses quatro dias aí de maratona E você acompanhando um pouco no meu dia a dia Agora eu vou correr, montar as coisas aí nessa quadra E o show vocês conferem algumas imagens daqui a pouquinho Valeu! Bem pessoal, eu estou aqui no camarim improvisado Me organizando Daqui a pouco eu já vou entrar em cena para o segundo show dessa semana aqui De férias com o Sesc E você vai acompanhar algumas imagens também da programação Como no show de ontem Espero que vocês gostem A galera está super divertida, super animada É um público aqui da comunidade do Sesc Tenoné E é sempre uma experiência muito boa Estar com essa galera aqui Valeu! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um abraço para vocês e até a próxima. Vamos lá. Amanhã tem mais.